Música E aí galera, estamos aí com mais um vídeo aí Os Caçadores Sobrenaturais Hoje nós vamos contar uma lenda De um alojamento Um alojamento aí Uma grande empresa aí O alojamento tá aqui, ó Vocês podem ver Fui abandonado aí Porque alguns dos funcionários Escutavam alguns barulhos Viam visões Tá, pessoal? Aí nós vamos estar mostrando tudo pra vocês Nós vamos mostrar aqui de dia Mostrar de dia pra vocês E à noite, meia-noite e meia Nós estaremos aqui pra mostrar tudo pra vocês Nós vamos guardar aqui Tá, pessoal? Tudo Nós estamos até com a antena aqui já pronta O horário certinho Meia-noite e meia Nós vamos aparecer Aqui novamente Vai estar eu O Railão Cinegrafista E o Ronald Vamos mostrar tudo pra vocês Vamos mostrar agora Vamos lá, pessoal Bora Sábado aqui que é sinistro Vocês podem ver aqui A noite é que vai ser Tenso Esse alojamento foi abandonado Faz muito tempo, hein, pessoal? A janela quebrada Tem um local que não tem mais nem janela Que é uma mesa onde os funcionários faziam duas refeições Ih, já tá tudo no chão Boteiro aqui, gente o que é um dos quatro podem ver aqui ó é um dos quatro aqui é uma poderícia também é uma cama aqui tinha um aparelho que era um aparelho para dar acesso também a um dos quatro e aí ó a mostra mais os outros quatro aqui é a noite pra ser assim isso É pra esconder esse jeito mais de noite Aqui é outro Deixa eu brigar lá, não tem um dia aqui Tô tudo ouvindo, bora Pô, caramba Aqui, cara, aqui até a beira, ó Mostra lá, mostra lá Ó o tanto de mocego Ó o tanto de mocego, cara, o tanto de mocego Ó o tanto de mocego Banheiro, pessoal, você vê esse barulho? Um barulho estranho ali fora Aqui, ó, o outro quarto, o banheiro E o último quarto aqui, pessoal, ó Tá? Então é isso aí, pessoal A noite, bem a noite, estaremos aqui Mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Vamos mostrar tudo certinho aqui pra vocês Vocês podem ver que a noite será sinistro E voltamos E voltamos aí a noite, pessoal, valeu? Tamo junto E voltamos E voltamos